Vou roubar você mesmo, seu vagabundo, mô minha safada. Tá tudo que você tem aí, tá ligando? Boa. E aí? De mim já, vocês viram, né? O que, o que? Tá falando de mim ali já. Ah, eu... Tô inocente aqui fazendo a task. Eu nem saberia mentir porque eu nem sei quais são as tasks. Não, mas você pode tentar... Mano. Não, foi lag. Coelho, aqui é você, mano. Eu não te largo, se não largo, ninguém solta a mão de ninguém. Você começou... Aquela fala foi honesta, não. Ah, então. Fiquei triste porque essa ideia... Galerinha, galerinha, galerinha. Quem que vocês tem um telepata, tá? Acabaram de matar o Tleberiano aqui, ó. Quem que vocês tem um telepata? Cadê? Tá aqui, ó. O corpo dele. Vamos, ó. Eu reportei por causa da múmia, que a múmia tava colando. Mas entre vocês tem um telepata que matou o Tleberiano. O Tleberiano tava falando... Eu não sei nem mentir nesse bagulho, só... Eu preciso que vocês entendam o que acabou de acontecer, velho. É o coelho, é o coelho. É o coelho, é o coelho. Cara, o igordão. O igordão é o filho da puta do caralho. Ele engoliu eu e o Zezão. Ele engoliu nós dois. A múmia veio pra cima da gente, matou o igordão, porque ele é um coelho. Depois matou o Zezão e não me matou porque eu sou indiana. Jones, vambora! Tá, então é o coelho. Então é o coelho. Eu tenho uma argumentação. Mano, eu fiz a mesma grefa que o Tleberiano. E por que você não respondia a gente, por voz? Mano, eu respondi. É, verdade. Não respondeu. Eu falei que eu ia ficar contigo. Eu tava na cabeça do Zezão. É, você entrou na mente dos outros aí, vai. Coelho, você não podia ter ficado bem desisto. Olha essa galera. Espero que esteja bom aí, Tleberiano. Espero que esteja bom no pós-vida. E você vai fazer um choque. Cara, o vini não pode ser o próximo. É, rapaz. Você é o outro sessor, né? Oi. Não, mano. Pronto, tchau. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Corre. 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 Filha da puta do caralho. Nossa, mano. Múmia deslaçada, moleque. Ah, tá. Ué? Ué? Ai. Ai, ai. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu, Gustavo Rocha, tenho a acusação a fazer. Sentimos em nossa presença uma aura marmigna, mas só quando o vini não está próximo. Então peço que todos, por gentileza, efetuem o seu clique em cima do nome de vini não. Ó, lembrando que o vermelho morreu. E o vini não continuava comigo, tá? E ele foi lá pra cima e o vini não veio lá de cima, velho. O faraó do século XXI acusa o vini não de meu pau na sua mão. Mas assim, eu não ouvi de nenhum momento ainda. Valeu, vini não. Não, valeu não. Valeu o caralho. Valeu, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Valeu. O que que eu vou falar se a gente sente uma energia, mas você por acaso é médium? Pode ser. Pode ser. E aí? E se ele for médium mesmo? Cara, se bem que eu tenho 1,80, eu tenho 1,80. Se ele for alto na parede. Ah, velho, na moral, tipo assim, sério mesmo. Não, perdeu. Você sabe que você era o assassino e você perdeu. A gente, a gente, eu vi você vindo de cima, que era o que você matou. Era um safado. Desse gordo que é a parte que eu fiz. Eu não caí nenhuma de impostor hoje, eu joguei com 50 partidas, cara. Ah, não, bicho. Sério, cara. Você não caiu nenhuma, nenhuma de impostor? Nenhuma, nenhuma, mano. Caralho, velho. Que merda, mano. Fiquei chateado agora. Aí não, mano. Aí é foda. Fugim antes. Fugim. Fugim. Vem cá, fugim. Eu, você e o Zézio. Vem cá, a gente tem negócio a fazer. Ó, quem vier atrás, eu mais. Quem vier atrás, eu mais. Se vocês puderem matar... Ó, bom, eu vou precisar fazer isso de uma hora ou outra, tá? Eu preciso da ajuda de vocês dois pra gente armar contra o Nutapadeche. Ele tá aqui do nosso lado, ele tá ouvindo tudo. Ah, ok. Ô, me comeram. Me comeram. Peguei, eu mataram. Me comeram. Eu vi... O negócio é o seguinte. Eu não sei se me comeram, se tem como cuspir, mas alguém me comeu e logo em seguida me mataram o Menormale. Aí eu não vou saber quem te matou porque acabou ficando tudo neblinado. Eu acho que tinha muita gente, eu acho que foi o Fuji, mas eu não tenho 100% de certeza. Não, não. Agora se defenda, Fuji. Eu estava lá esperando a reunião com o Solzones, tá? Comeram o Mano e eu vi alguém matando, mas não fui eu. Cala a boca, Fuji. Cala a boca. O quê, mano? Eu vi, cara? Eu acho que foi ele, mas eu não tenho certeza, velho. Claramente foi o... O Renan, por que você quer armar contra eu, velho? Foi o... Cara, é porque me deram 20 pila e mandaram eu armar contra você com o Zezão e eu fugi. Só por isso. Ah... É, por 20 pila é ok, mano. Você que mandou 20 pila, você que mandou 20 pila, eu vou fugir. Fota em quem, gente? Eu vou votar no Gordão. 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 Ninguém vai me achar nunca mais. Ninguém vai me achar, eu vou escumprir, velho. Eu trafim você armar contra eu. Eu trafio. Se me tirar foi babaca, mano. Eu desafio você me pegar, Renan. Você fala muito, Gordão. Você fala pra caralho, Gordão. Tá com meus olhos, caralho. É os guris do Inter, pai. Cala a sua boca, mano. Ai. Que merda, velho. Sai deira, sai deira, sai deira, sai deira. Pô, eu só vejo o Zezo, mano, ali. Foi muito engraçado. Eu comi o Zezo e aí alguém me matou. O Zezo saiu e me reportou. Eu não entendi nada, mano. Eu não entendi nada. Pra que tu veja como que a vida é. Tu me come, mas nem assim eu tento te ajudar, mané. Rapaziada, rapaziada. Tem miséria não, tem miséria não. Tem miséria não, tem miséria não. E aí? Oh. Oi, Júlio. Oh, a gente tem que ir amar contra esse cabo aqui, mano. Como que é? Mano, me deram 20 reais pra ir amar. É o seguinte, o gaúcho gostoso é um otário e idiota, e ele também interrompeu o desafio, então eu vou votar nele, é só isso que eu vou falar. Ok. Desafio, meu. É, eu concordo, eu concordo. Eu vou votar com você. Você tá acabando com o desafio hardcore aí, mano. Vai, tira os guri, tira os guri, tira os guri. O otário e idiota. Ah, você quer... Ah, se você for Dodô, se você for Dodô, você mereceu. Eu vou tirar você, porque você é um otário e idiota. Gai, 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 eu tenho um contraplano, calma, eu tenho um contraplano, não bota, meu. Pode falar. Não falta, uma, duas, três, quatro. Cara, vamos votar no São Zones. Por que? Por que? Por que? O cara só porque ele é otário. Vota no São Zones. Mas ele é otário e idiota. Otário e idiota. Ai, Renan, eu não ouvi o idiota, mano. Tipo, o cara é otário, tem que ir embora. Não, Renan, o que tá bem mole no meio da minha espécie. Nossa, ele é tão bom, senhor. Isso é broxa, viado. É broxa, se pá. O foda é porque não tá mole, tá bem mole, mano. Oxi, eu errei. Calma. Ah, agora entendi. Cara, quatro pessoas morreram já, Zezo. Sério? Quatro. Quatro. Quatro pessoas morreram. Porque eu tenho uma conexão com os motos, tá ligado? É, quatro pessoas morreram. O YouTube já morreram? Uhum, tô sentindo. Se for cinco. Cara, peraí. Vamos ver se vai ser cinco. Talvez isso não tenha sido. Ô, quem é novo? Eu não ganhamos, não. Eu odeio. Mano, eu faço. Eu odeio.